Fratura de instrumento é algo que costuma dar aquele gelo na barriga de todo profissional que faz endodontia. Claro que hoje, com o emprego de tecnologias como microscópio e ultrassom, existem grandes chances desse fragmento ser removido com sucesso. No entanto, em alguns casos, essa lima pode não ser removida e nem ultrapassada. E aí, em um caso como esse, será que esse dente está perdido? Nem sempre. Veja na sequência os três fatores que têm grande influência no prognóstico de um caso como esse. O primeiro é o diagnóstico inicial do caso. Quanto maior a contaminação inicial do caso, pior o prognóstico. Ou seja, aquele caso que é uma necrose com lesão tem mais chance de insucesso do que um caso de pulpite. Segundo, a localização do fragmento. Quanto mais cervical tiver o fragmento, mais fácil sua remoção, mas pior o prognóstico se ele ficar. Por isso, caso ele não seja nem ultrapassado, sobra um longo trajeto de canal sem tratamento e sem obturação, o que aumenta bastante a chance desse caso evoluir para um insucesso. Por outro lado, quando aquela fratura de fragmento é mais apical, é mais difícil sua remoção, no entanto, ele tem um impacto menor no prognóstico do caso. O terceiro ponto é o momento do preparo. A fratura que ocorre antes que tenha sido feita a descontaminação do canal, ou seja, aquela primeira lima, às vezes, que foi colocada no canal, pode levar a um pior prognóstico comparado àquela fratura que ocorre após o preparo ter sido praticamente encerrado. Quando pensamos em fratura de instrumento, vale lembrar sempre que a melhor medida que a gente tem é trabalhar na sua prevenção. E aí Obrigado.